Então, agora, dia 26 de dezembro, depois do Natal, um churrasco num lugar bem maravilhoso. No meio do mato, numa cachoeira, junto com os cachorros, e até um rádio pra escutar música e uma polar pra tomar. Isso é muito maravilhoso. O xerife está tranquilo, o arame está tranquilo, e o neném também está tranquilo, e o tequila bebe também está tranquilo, e o turi também está tranquilo, e eu também estou tranquilo, e o couto também está tranquilo, estou cuidando do churrasco.